Não sou para medir menino, um abraço do coração, do mais grande ao mais pequeno. De nada eu hei de me esquecer, de nada vão me esquecer, porque eu sei o próprio estou e também tenho que agradecer. Olha quem me convidou, por isso mando um abraço, cá a princípio e a fim. Oh meu amigo, alhas do peito, que de nome é tadinho. E as coisas são mesmo assim, e as coisas são mesmo assim, e é para vós que eu vim cantar. E é para vós que eu vim cantar, também mando um abraço, A quem me quis convidar, o meu orgulho na vida, ovo é fervor escantar. E a quem me municipão, e a quem me municipão, Vão me travar de razões. Vão me travar de razões, Um abraço muito forte, Que num pau prega sermões, E obrigando por manter-vos, As velhinhas tradições. Não vão viver de ilusões, Não vão viver de ilusões, Nem me empaia e encher pneus, Nem me empaia e encher pneus, Como estás, oh cantadeira, Eu estou bem, graças a Deus. Agora vamos começar, Do princípio até ao fim, E diz-me lá na desgarrada, Aquilo que tu queres de mim. As coisas são mesmo assim, As coisas são mesmo assim, E agora é que se vai ver, Já olhei por dia baixo, O que é que eu hei de ter? Traz as calças arremendadas, Traz as calças arremendadas, E tem olhos de maroto, E tem olhos de maroto, Eu já olhei para a roseira, Tem folhas e tem brevoto, E de certo lá por dentro, Também já está todo roto. Mas vou olhar outra vez, Mas vou olhar outra vez, Enquanto ele cá está, E ali arrepou o cabelo, Olhei que coisa está má, Pela cor da pele dele, Ele deve ser talibã, E o povo que fuja daqui, Que a bomba arrebenta já. Sou Henrique Soares de Sá, Sou Henrique Soares de Sá, E assim parto-me bem, Eu tenho as calças rasgadas, Mas não devo nada a ninguém, Não tenho o cabelo rapado, E sou maida para perceber, Que eu posso rapar o cabelo, Que eu não tenho nada a esconder, Agora tu tens mais cabelos, És com o mol baixo das ovelhas, Que é para esconder o que tens, E roscados nas ovelhas. Estás a tirar pedras às telhas, Estás a tirar pedras às telhas, Mas vais andar às arreguas, Mas vais andar às arreguas, Está agora enroscado nas minhas, Andou-lhe enroscado nas tuas, Mas aliviei-te o peço, Eu aliviei-te o peço, Para tu vies mais arranjadinho, Para tu vies mais arranjadinho, Passaste-te as arroscas para mim, E estes de cabelo rapidinho, E olho assim até consigo, Olhar-te melhor para o focinho, Mas vou-te ensinar o caminho, Mas vou-te ensinar o caminho, Olhe a minha dona Abelha, Olhe que eu não tenho focinho, Que eu não sou da tua família, Deixa-me cantar assim, És com o mol baixo das ovelhas, Olhe-te a estorbar um carro, Que é um peixão vermelho, Por favor do retirar, Que é para vir o meu cantar, Que foi o Pedro queixadinho, Que andou a me informar, Agora tu dá na Abelha, Já vou ir no meu caminho, Tu de corpo até não és fraca, Podias-me dar um jeitinho, E eu tenho outra lavainha, Que já te vou explicar, É verdade, tenho um porto em casa, Como é que foste analisar, E pergunta a minha mulher, Tu é que anda ali feita, Vocês deixei-o falar, Vocês deixei-o falar, Aqui é este rapazinho, Ai então estás a contar, Que eu te dei um jeitinho, Tu anda com coiradinho, E foi-te manso como ao manho, Que eu aqui na santa eufémia, Sei que nem perco nem enganho, Mas não tenho mamas para amamentar, Um urro do teu tamanho, O sal do teu rebanho, Tanta mágoa me consome, Ela não pode me alimentar, Que as mamas são de silicone, E eu vou-vos dizer porquê, Que eu tenho bela sensação, Desejei aqui para a cama, Aqui vou pedir perdão, E ela tem as orelhas do pinto, Que já estão a barrer o chão, Está calado o meu morcão, Está calado o meu morcão, Que me rouou na biela, Que me rouou a biela, Quanto as barbas do bicho, Poco elas têm cautela, Se elas barriam-se no chão, Se elas barriam-se no chão, O meu rico e riquinho, Basteva eu dar um jeito, Dava-te coelhas no focinho, Mas olha, tem cuidadinho, Elas não são de silicone, Que eu não vim para aturar Palermas, Que eu não vim para aturar Palermas, Mas olhei nesse silicone, É o que ele tem entre as pernas, Pela idade que ele tem, E a ferramenta é das modernas. Não sou homem de tabernas, Não sou homem de tabernas, E tenho outro poder, Desde já peço desculpa, Mas eu tenho que lhe responder, A minha de silicone, Ainda eu sei a questão, E que eu tinha a gai toda chupada, Foi a estável quem me chupou, E tu não brinca à minha beira, Tenho pai e dois para formar a guerra, E tu não pensas nas cartigas, Que eu a pertenço à tua terra, Mas vamos andar com jeitinho, Hoje já não estás de saia curta, Não tens de mandar mais filetes, Ao fim te peço desculpa. Eu confesso a minha culpa, Diz aqui o delendoso, Que não é da minha terra, Que não é da minha terra, Eu sou das terras de Arauca, Moro no super da serra, Moro no super da serra, Respondido com ligeireza, O levo da minha terra, Olha que era a salveza, E é das carnes melhores, Que se pode pôr na mesa, E a carne que tu aí tens, Ai já nem murcha nem pesa, E o marais já não na trença, Tu vais mudar por fortuna, A tua carne não serve, Que já tens muita gordura, Vamos então com jeitinho, Que para mim é fundamental, E eu a comer tua carne, Não vou parar para o hospital, Nunca és gravar a tua terra, Nem rezar uma ave maria, Porque eu sei bem, Oh dona Adília, Que és a vergonha da freguesia, Isso era o que ele cria, Isso era o que ele cria, Eu tanto rico como o pobre, Olha que é o na minha terra, Eu sou uma mulher nobre, E um dia quando morrer, A terra é queima pobre, Mas tu és lá de lindosso, Mas tu és lá de lindosso, Não cidadão português, És daqueles que andam à solta, Com a serra do Jerês, Vem para o diabo que te fez, Eu não sei se tu percebeste, Nem eu via chegar a alfa, Voltada no muro destes, Mas olha, eu sei o que estou, Mas olha, eu sei o que estou, E tu já vais te arrepender, Tu já vais te arrepender, Porque eu tenho cabeça, Hoje já ia perceber, Já estás a me chamar burro, E que é no alto da serra, E eu sou burro, sim senhor, E para as burras da tua terra, Mas vamos então por um jeitinho, Tu vais ouvir um comentário, E tu vais ver que o dom lindoso, Vai dizer outro cenário, Então vais para o cemitério, Eu a isso me submeto, Eu também hei de dar as contas, Por os atos que eu cometo, No dia que eu vou-me embora, Sou um cravo de jardim, E podes querer, Oh Dona Bíblia, Que eu hei de chorar por ti, Que eu estou a brincar contigo, E ao fim te peço perdão, Que sabes bem, Oh Dona Bíblia, Que estás vendo o meu coração, Viva a todos quantos estão, Viva a todos quantos estão, Em água corna queia, Estava sempre a dar beijos, E pensar que engana a velha, Mas eu sou má de enganar, Mas eu sou má de enganar, Quando não posso arrequeijo, E quando não posso arrequeijo, E olha quando me interessa, Até com o olho de trás beijo, Tu espera aí, meu maroto, Tu espera aí, meu maroto, E não me lhes amare, Esta agora é paz, meninas, Da cama municipal, Olha como são bonitas, Nunca vistes igual, Para mim é fundamental, Sem encostar a perigo, A bocado eu acalvidei, Para dançar em água, Só que apareceu o teu marido, Malha em fraco caminho, Aproxima o sol do lindo anjo, Queria-me foder o focinho, Mas olha toda a maravilha, Olha num só esquisito, Olha eu não te chamei velha, Porque o respeito é muito bonito, Na minha terra dizia sim, Desde já muito obrigado, Que dizem-lhe que os velhinhos, São ferrados, mal e culpados, E eu não vou neste caminho, Que eu não quero restar a alça, Que tu puderes ter a idade, Da manha que eu tenho em casa, Puxar-se a vinha para a brasa, Puxar-se a vinha para a brasa, Que é para o lume dar brilho, Que é para o lume dar brilho, Olha num só tua mãe, Mas também tenho um filho, Por sinal grande como tu, Por sinal grande como tu, Para as mulheres diz que é porreiro, E para as mulheres diz que é porreiro, Olha quando elas me vê, Fazem tudo dito verdadeiro, Dizem assim, minha senhora, Está o porco no chiqueiro, Mas o rei do seu filho, É apanhoso e putanheiro, Mas o sábio irmão do dinheiro, Mas o sábio irmão do dinheiro, Olha foi-me nesta terra, Olha, não és minha mãe, Mas olha-lhe quem me vera, E eu vou-te dizer porquê, Vou-te cantar de outra forma, Assim podias me malar, E eu chupo ao meu cavalo, Mas olha-te dona Amília, Quem escorre é que também cai, Se o filho é putanheiro, Sai a mãe, não sai ao pai, Mas olha, vamos dizer, Que o seu homem verdadeiro, É melhor ser putanheiro, Que virar em azeiteiro, Ou que a maria gostava ouvir, Olhe o sábio irmão do dinheiro, Mas olha-te dona Amília, É o meu modo de pensar, Eu podia ficar nos teus peitos, Para tentar me agrazelar. Cheguei para lá, Põe-te andei, Cheguei para lá, Põe-te andei, Porque eu meto-te na linha, Porque eu meto-te na linha, Tu aqui não vais mamar, Tu vais perder a morrinha, Vai lá ter pouquinho barreiros, E mamas na cabritinha, Só não amas na mamã minha, Só não amas na mamã minha, Que podrias ter azar, Que podrias ter azar, Tenho lá uma cabra cheia, Que tanto leitei de dar, E olha cá descendo ela, Que eu dei de pôr a mamar, Por favor, Tu vais ter a dar, Que já estou mesmo inarmado, Vamos então puxar e tinho, Para dar conta no recado, Olha que tu hoje me atrofa, Mandaste-me mamar na cabritinha, Então o contrato está feito, E a seguir mamas na minha, Vamos então com jeitinho, Que eu sou alço português, E olha que d'aquí no mires, Já estás prengueu outra vez, Está calando fracarris, Está calando fracarris, Porque eu sou burra manhosa, Porque eu sou burra manhosa, Mas mamar em ti no mamo, Morria do vergonhosa, Como o assunto tem juízo, Quando eu o verde mamar, Em mala-me de qualidade, Olha que vai dar de mamar, As tolas da tua idade, Elas dá conta do recado, Elas dá bem conta do recado, E eu tenho outra alegria, Se calhar mamar aqui, E era aquilo que te queria, Tu a mim já não me enganas, Que eu sou o doente das farigas, E se vamos hoje os dois, Sem rapaz ou raparigas, Tu vais ver o Dona Lilia, Seis hoje a romper o dia, E eu tenho hoje uma ideia, Que não é o ar de finalizar, Então disseste-me no ouvido, Que é para finalizar, Mas se não te vais a levar, Cá dentro da desgarraba, Diz-me-se uma mulher desta idade, Se ela tem a réu da cortada, Queria saber para logo à noite, Aonde me vou partir, É que a serra não está cortada, Olha as putas podem doer, Mas ainda vamos andar assim, Porque aqui é que se elas estão, E pelas as meiras que eu disse, Aqui te peço perdão, Tu já me conheces bem, Não fui com mal intenção, Sou filha do pai e dão, Sou filha do pai e dão, E de gente abençoada, Por acaso fanfarrão, Não trago a romba cortada, Nem ando desafinada, E vou-te meter nos eixos, Mas se um dia eu a cortarem, Vai-se a preto pôr nos eixos, Mas se sateio num eixo, Sou cidadão português, Ela não tem a réu da cortada, Parece a mata dos gerias, Para hoje, meu São Francisco, Nisso não me vou meter, Deixo o lugar ou queixadinha, Que nisso pode perceber, Gente boa que me escuta, Sem armar a ratoeira, Vou-vos pedir nesta hora, Batei palmas à cantadeira, E eu da mesma maneira, E eu da mesma maneira, Já que para nós está terminado, Eu para este arraial, Deixo um abraço apertado, E também estou-se tão fatinha, De aturar este ato lambado, Agora arruma-me para o lado, Agora arruma-me para o lado, Para dar lugar a quem vem, Para dar lugar a quem vem, Cantigas ao desgarrar, É cruzando o abitem, Um abraço apertado, Querido povo, Fiquei bem! Muito obrigado! Muito obrigado!